Oi pessoal, eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu decidi fazer um formato diferente. Ao mesmo tempo que nós vamos avançar na quest do Pote Alexander, nós vamos contar um pouco a história sobre os potinhos de Aldering. Esses potes chamaram a atenção desde o trailer primeiro que eles apareceram, aparecendo até num evento com um personagem fantasiado de pote, porque a comunidade realmente tinha gostado desses potinhos. Eles chamaram bem a atenção pelo visão único, são potinhos com braços e pernas, como se fossem pequenos humaninhos. E então tinha um NPC que era um pote realmente falante, o que era de certa forma curioso. Então hoje nós vamos abordar um pouco sobre a história do Alexander e dos potezinhos, como eles surgiram, e como vamos fazer a sua quest até o final, onde você também vai poder fazer. E então antes de começar o vídeo não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, pôs seu banquinho, senta aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Pessoal, temos uma novidade muito da hora, a gente tá lançando uma caixa tematizada com o tema do canal aqui focado no Soler. Então vão ser várias coisinhas dentro de uma caixa, vai vir blusa, vai vir uma action figure do Soler, vai vir um copo, e mais itens aí que vão ser revelados. A caixa já tá em pré-venda pra ser lançada, então acesse o meu link na descrição aí se vocês quiserem garantir a sua. É muito legal, eu que escolhi os itens a dedo, foi escolhido por mim, então tá bem montadinha, bem maneiro, acesse aí se você quiser garantir a sua caixinha maravilhosa. A primeira vez que encontramos o Alexander é na parte direita do mapa de Lindgrave. Lá ele está passando por um apuros e está totalmente afundado no chão onde não consegue sair. Para isso ele precisa da sua ajuda, onde você precisa atacá-lo nas costas até finalmente ele conseguir sair daquele chão que ele está atolado. Ele vai te agradecer e inclusive vai mencionar sobre ser um grande guerreiro e como está se colocando à prova. E vai comentar sobre um festival que vai ter no sul do mapa de Kaelid e que ele está indo pra lá, nesse festival onde ele vai mostrar que é um grande, um incrível guerreiro. E assim você conhece o Alexander pela primeira vez. Mais em frente você descobre que o Alexander não é o único pote que existe dentro do jogo. Existem vários e muitos deles aparecem como inimigos, te atacando sem piedade. Algo curioso é que quando você derrota algum desses potinhos, eles explodem em sangue, o que é meio esquisito, né? E depois você encontra ali os potezinhos quebrados, onde você pode usar esses potes para poder craftar e usar como itens, como bombas, por exemplo. Onde é dito que esses potes eles se restauram, porque eles possuem uma mágica dentro deles que faz eles se restaurarem. Por isso que nenhum pote de fato é quebrado quando você usa, então você pode craftar novamente usando esses potes que você acabou de gastar e quebrar, atirando como bomba. Na verdade, esses potes eles são meio que mágicos. E tudo indica que talvez eles tenham sido criados ali por Raya Lucaria ou por aquela região toda mágica. Esses potes eles se restauram conforme quebram. Porém, esses guerreirinhos pequenininhos eles acabam nascendo simplesmente procurando o cadáver de pessoas e guerreiros que faleceram outrora. Eles pegam as entranhas e colocam totalmente dentro dos seus potes, onde eles formam personalidades e juntam todas as personalidades desses guerreiros. Alguns não passam muito, não crescem muito, porque ou não juntaram o suficiente, ou simplesmente os guerreiros que eles pegaram não eram tão poderosos. Outros, como o Alexander, criam personalidade, ou também como o Jarro Gigante em Kailid, onde ele tem até seguidores e também uma espécie de personalidade. Embora aparentemente ele não fale como o Alexander. Então, é incerto saber se os potes eles de fato todos criam personalidade ou não. Alguns acreditam que sim, dependendo dos guerreiros que foram consumidos. Outros simplesmente estão fadados a vagar. Alguns, inclusive, não são nem agressivos e vivem ali em grupos como se fossem pessoas mesmo. É bem engraçado. Esses potinhos, eles muitas vezes são caçados por pessoas ali atrás de dinheiro. Porque, como eles são potes imbuídos por magias, os pedaços de potes, os pedaços da cerâmica do pote, elas podem ser comercializadas por um bom valor. A minha teoria é que os potes, eles se formam a partir de outros potes. Os próprios potes se juntam e criam novos potinhos, juntando ali restos de guerreiros que pereceram. Afinal de contas, a tendência de um pote quebrado é se restaurar, porque eles são mágicos. Mas, não vai ter mais nada dentro dele. É como se a sua alma tivesse ido embora. E a sua alma seria justamente o punhado de guerreiros que eles acumularam dentro de si. E prosseguindo na nossa jornada, nós somos levados para o sul de Kaelid. Onde encontramos, finalmente, o Festival da Juba Vermelha. E aqui encontramos, novamente, nosso amigo pote, o Alexander. Onde ele vai nos ajudar a derrotar o grande e poderoso General Radam. Que está ali esfomeado, vagando sem rumo, totalmente perdido dentro de sua própria consciência. Não se preocupe se você não encontrou o guerreiro Alexander antes lá em Lingrave. Você pode encontrar ele até em momentos antes de Kaelid ainda. Porém, você vai encontrá-lo, por mais que você nunca tenha falado com ele, neste castelo. Onde você vai poder continuar a sua amizade e seguir a jornada do Alexander e a sua juntos. Ao derrotar o poderoso e incrível Radam, o nosso amigo Alexander fica bem ferido. E a gente já consegue ver as marcas no pote como estão totalmente rachadas. Ele diz pra não se preocupar, afinal, aquela zona de batalha ali pereceram incontáveis cadáveres. Inclusive, a gente vê ele, tipo, pilando o local à busca disso. Pra poder preencher com mais corpos o seu corpo. E assim, conseguir manter a sua força. Depois, se voltarmos em Liurnia, nós encontraremos novamente o nosso amigo Alexander preso. Só que ele já está muito machucado. E se você tentar bater nas costas dele pra soltar, ele vê que não vai conseguir resistir. Então, ele te dá uma ideia de procurar algo que ajude a escapar dali de uma forma mais simples. E nada melhor que você usar óleo pra tirar ele dali. Pois é, existe um vendedor aos arredores da área submersa de Inengrave, o Rio Siofra. Onde você pode viajar para lá e comprar um recipiente. Onde você poderá, finalmente, fabricar urna de óleo. E é justamente essa urna de óleo que você vai precisar usar no Alexander pra poder ajudá-lo a sair. Após algumas urnas, e você dá uma palmadinha nas costas dele. Ele vai conseguir sair sem ficar muito machucado. Alexander comenta sobre saber de onde ele vem, mas que ele promete pra si mesmo nunca mais voltar. E se entrilhar o caminho dos campeões. Muito provavelmente o caminho dos campeões é a vontade de vários guerreiros que ele consumiu até ali. Ele diz que vai para o norte se forjar novamente no lugar de fogo. Afim de tentar restaurar a sua força e voltar ao normal. Porque ele está totalmente rachado. O local que ele vai buscar refúgio é no Lago de Magma, perto da Mansão Vulcano. Porém, esse caminho é acessado apenas subindo e contornando 360 graus esse castelo. Próximo a um forte, encontra-se um mar de lava. Onde, inclusive, reside um dragão de fogo. Lá você vai encontrar ele se banhando no fogo e tentando se reforjar. Inclusive, ele vai te dar um item que simboliza a amizade entre vocês dois. Depois, você o encontra novamente na parte gélida do mapa. Porém, caso você não o chame aqui para te ajudar na batalha. Você pode encontrar-o em Farhan Azula. Podemos perceber que o guerreiro Alexander é muito poderoso. Pelo fato de que Farhan Azula é uma das retas finais para você se tornar o Elden Lord. E ele simplesmente conseguiu chegar até aqui, onde muitos outros maculados, Tarnishers, pereceram antes. É, de fato, um feito incrível que o Alexander consegue. Porém, o Alexander já está chegando no fim e ele já sente isso. Ele não conseguiu se reforjar, ele está rachado. É como se sua jornada estivesse simplesmente acabando. Então, você o encontra pela última vez nessas ruínas. E ele fala para você que quer provar a sua força e quer se provar numa batalha. Ele quer enfrentar você, porque você é realmente poderoso. Pode ser que talvez ele não tenha chegado aqui sem um pouco da nossa ajuda. Eu duvido. Afinal de contas, se você não ajudar a primeira vez, ele vai dar um jeito de sair dali e chegar no castelo. Com sua ajuda ou não, o guerreiro Alexander de fato é alguém poderoso. Aqui resta a última esperança do guerreiro. Se ele te derrotar, ele usará o resto do seu corpo simplesmente para poder colocar dentro de si e se tornar um guerreiro mais poderoso. Mas também ele já está contando ao mesmo tempo com a derrota. Afinal, a partir dali ele não conseguiria chegar mais longe. Você é a última esperança dele. E como ele imaginava, por mais que ele tente se tornar bem poderoso nessa luta, ele já estava fraco e ele infelizmente é derrotado. Ao ser derrotado, descobrimos um pouco mais sobre o guerreiro Alexander, que ele possui uma espécie de coração que seria o seu núcleo, que talvez deu a personalidade dele, mas descobrimos algo mais interessante ainda. No meio dos seus destroços das carnes que ele consumiu, uma dessas carnes era de uma pessoa ruiva. E essa pessoa ruiva era alguém extremamente poderosa e acima, talvez, de muitos dos deuses e semideuses ali. O grande e poderoso Radagon. Será que isso impulsionou o Alexander a chegar até ali? Será que isso fez ele herdar a vontade dos maculados? Será que essa personalidade e a força única de Alexander é justamente por causa do que ele consumiu esse poderoso no passado? O fato é que, infelizmente, o Alexander parte dessa jornada deixando nas nossas mãos o poder de se tornar o grande e poderoso Elden Lord.